Rádio Soft de volta e a pergunta que não quer calar, você já visitou o site do Rádio Soft? Então, assim que o programa acabar, acesse o www.hstv.com.br e faça logo o seu cadastro. Daqui a pouco a gente tem um sorteio especial, vamos mandar aí um Turbo Delphi para o Win32. Se eu lhe explique para o pessoal de casa aí o que é o Turbo Delphi Win32. Bom, o Turbo Delphi é um aplicativo para desenvolvimento de software, de programas, programadores, analistas usam essas ferramentas. É isso mesmo. Além disso, se cadastrando, você concorre também aos prêmios que a gente sorteia aqui no programa todas as semanas. E realmente são demais. Mas, Edmundo, a gente quer saber se tu gosta de games para computador? Eu já gostei bastante. Até hoje eu jogo um pouco, mas... Moderadamente? Moderadamente. Jogue moderadamente. Eu já fui mais viciado, digamos assim. Apesar que agora que os jogos evoluíram bastante, né? Da época que eu jogava... Da época do... como é? Do Atari? Príncipe of Persia. Príncipe of Persia. Com computador, estou falando de computador. Sim, também. De Atari. Ainda gosto de jogar aqueles joguinhos antigamente. Lembra do Príncipe of Persia lá? É, Anderson? Sim. Pequimia. Agora existem novas versões, né? Pequimia. E hoje, Anderson? Hoje... A gente fala em game aqui no programa, a gente já logo lembra aí do nosso... É, a gente vai apresentar aquele... aquela caixinha lá, o Common Conquer 3. Common Conquer 3? É, Tiberian Wars, tá? No caso, essa daí é uma versão mais completa, tá? Que é uma versão de colecionador. Ah, é? Mas também existe, né? A venda, um outro que é uma versão mais simples. Esse veio com um disco de bônus aí, com algumas coisas adicionais. Bacana. Então, vamos ao game? Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Ao game, então. Aqui, Alito, a gente está numa primeira fase, tá? Que também serve de tutorial desse novo Common Conquer, um jogo já bem conhecido e consagrado aí no mundo dos games estratégicos. Inclusive, a gente já apresentou aqui no programa, né? Já apresentamos alguns, tá? Esse daqui é o 3, na Common Conquer 3, Tiberian Wars. Ele não é nenhuma expansão, ele é o jogo completo, tá? Só que a gente está apresentando aqui uma caixinha que veio como Kane Edition, tá? Kane é o nome dos inimigos, tá? Do chefão lá, dos inimigos, tá? E vem um DVD de bônus, tá? Com vários materiais de como o jogo foi produzido, com vários vídeos extras, tá? Algumas coisas, assim, bem legais. Só que, com relação ao jogo, tanto essa Kane Edition como o outro jogo normal, tá? São iguais, não muda nada. A visualização é sempre essa de cima. Sim, a gente sempre tem essa visão superior, tá? Do game. Aonde a gente pode... É. Tradicional dos games de estratégia. Exatamente. Aqui, ó, estava chegando um carro, dei uma adiantada. Esse carro aqui é tipo a base e a partir dela é que a gente vai poder construir qualquer outro, no caso, equipamento, arma, soldado, né? Porque a gente chegou numa base que já estava destruída e essa base destruída, então, ela tem que ser toda reestruturada, consertada e tal. E eu sempre recebo, assim, algumas dicas, tá? Que vem naquele videozinho do canto lá de cima à direita. Mas é, aquilo lá, sei que era um jornal, alguma coisa... É, antes apareceu uma mulher falando, né? É que a comunicação deles, né? Como é um jogo futurista, né? Que mostra a terra, onde na terra tem os rebeldes, né? Que são controlados e dirigidos por aquela pessoa que eu comentei antes lá, o Kane. E daí tem os soldados, né? Que seria tipo o exército, que tentam se defender. A gente pode jogar por um lado ou pelo outro, né? Pelo lado dos rebeldes ou pelo lado do exército. Ó, tem o zoom também, que a gente pode aqui com o escudo, o mouse, fazer. Pode ver que o jogo, ele é bem perfeito, né? Com relação à gráfica ali e tal. Então eu tô construindo unidades de soldados, vários, pra poder cumprir um dos objetivos que foram dados ali, que é destruir uma base inimiga, que tá aqui próximo. Essa base aqui, eu já tenho uns carinhos vindo. É só selecionar e daí com o botão direito a gente clica. A jogabilidade fica fácil porque ele já... Ele já vem da mesma concepção dos outros jogos de estratégia. Exatamente, não só dos jogos dessa série já, como também a maioria dos jogos de estratégia trabalham dessa mesma maneira, né? Eu tenho unidades diferentes, alguns soltam bombas, outros é metralhadora, então alguns são granadeiros, tem os engenheiros que daqui a pouco a gente vai ter que utilizar também, né? E o jogo sempre assim, tendo que cumprir objetivos. Eles vão lá e dão um objetivo pra cumprir, ó. Por exemplo, agora, o objetivo é restaurar aquela ponte. Então a gente conseguiu destruir essa pequena base inimiga aqui do lado. Veio uma nave que deixou esses dois engenheiros, esses pequenos, ó. Eu clico neles e clico ali com um botão ali pra que ele vá, botão direito, ó, pra que ele vá até a torre. E ele conserta ali tal e volta até a ponte. E com isso eu consigo passar com o meu exército pro outro lado, onde tem uma outra base inimiga. Agora, já mais adiante, ó, eu tenho uma base com aviões. Que eu vou mandar atacar aqui uma das estruturas inimigas, tá? Os aviões é bom porque eles têm umas bombas ali bem fortes, tá? Que tiram bastante energia do inimigo, ó. Pode ver que vai destruindo rapidinho. Só que eles estão destruindo meus aviões porque eles têm ali algumas baterias antiaéreas, ó. É legal. Tá, e vou usar agora um recurso, né, que o jogo dá. Também, ó, tem alguns soldados meus tentando destruir. Mas vou usar um recurso aqui do ladinho azul, ó. Tá vendo essa mira? Eu dou um clique. É tipo uma super bomba, ó, que pega e destrói toda a base inimiga, ó. Que só foi dada essa arma pra mim agora, quando eu cheguei próximo da sua base e tal. Legal, né? Os gráficos ali, ficou bem legal, né? E lá vem a mulher falando de novo, né? Tá se comunicando. Tá dando a notícia. É, isso é uma coisa legal do jogo, que são todos atores mesmo. Tá, eles utilizaram atores pra fazer essas cenas e pra dar essas informações e dar os objetivos e tal. Passasse de fase. Passei de fase. Valeu, Anderson. E você já viu os figuras que estão participando da promoção da Print Set? Dá só uma olhada enquanto a gente fala sobre esta super promoção que vai dar cinco monitores de LCD para os nossos telespectadores mais criativos. Acesse agora o www.hstv.com.br e no link Cadastre-se, preencha corretamente as informações solicitadas na promoção da Print Set. Ou seja, envie uma foto que expresse a sua, ou melhor, o seu sentimento pelo computador e escreva uma frase sobre tecnologia que inclua o nome da Print Set, serigráficos personalizados. As fotos e frases mais criativas estão sendo selecionadas pela produção do programa. E depois é o público quem vai escolher os cinco ganhadores através de votação no nosso site. www.hstv.com.br E falando em ganhar, vamos agora ver quem levou o Turbio Delphi para a Win32. Ele tem um time. Vai levar aí. É o Alex. É isso? Tá meio perdido, mas... Não, não, não. É o Alex Sandro Luiz da Silva. É, é esse mesmo. Que assiste o Hardsoft lá pela TV com o Nova Cultural, lá de Mogi das Cruzes. E ele mandou uma mensagem para a gente. Falta divulgação do programa, pois se eu não estivesse zapeando os canais na hora do mesmo, nunca ficaria sabendo de sua existência. E o Alex Sandro vai receber o seu Turbio Delphi aí, lá direto da Cold Gear. Legal. É isso aí. É uma bela ferramenta. É um belo software, né, Edmundo? Então tá bom, então obrigado eu, Alex Sandro, né? E agora o Hardsoft vai para um breve intervalo. Na volta, dicas do dia a dia com o professor Ciro. A gente já volta. Alumetal. O que é importante não pode ser apagado pelo tempo. Imprima em alumínio e eternize a sua marca. Alumetal. Qualidade em produtos para identificação.